Oi Renato, o Renato Vaqueiros, o Vaqueiro, estou aqui com o Vaqueiro, seu Renato vai me mostrar, vai falar aqui como é o nome do limão, vai mostrar o tipo de limão que tem aqui na roça Esse é o mirim e aquele é o limão graúdo, esse aqui ó, diferente aqui, olha Aqui é o mirim, e esse aqui é o limão do graúdo, já é outra marca de limão aqui, olha Sou matuto, sou poeta, sou peão, as histórias que eu canto do meu assustão, não precisa falar do meu assustão, meu sotaque cê tira a sua conclusão Não nego minhas origens, digo de onde eu vim, respeito na cultura, sempre vai ser assim, nós somos aquilo que fizemos, fazemos repetidamente, repetidas vezes, a excelência portanto não é feita, é um ato Limão mirim, e do graúdo Limão do graúdo, tem outro tipo de limão aí? Não, esse doce só Tem manga ali para mostrar? Não, manga não tem não, e acaiocuba, o feca tudo sem manga Aqui é o Vaqueiro, seu Renato Tem mais alguma coisa para mostrar, Renato? Tem uma coisa aqui mesmo Tem E essas goiabas, o senhor conhece? Fala aí da Cita aí, faz o rosto É goiaba, mas não tem Quais as plantas que tem aqui na 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 na? A goiaba, limão, coco verde, coco verde Coco verde Cajueiro Cajueiro lá, ó Manga, olha aqui outro pé de manga Pé de manga, pelo lado de uma carrefinha E fala que o senhor mata bode carneiro Eu vendo, eu compro vidro e vendo vidro Eu compro lá por lá de Santa Luiz Você nasceu onde? eu levo de meu caminhão, nasceu aqui nasceu aqui, Nenê tem quantos anos? eu tenho criado aqui, eu tem quantos anos? 62 anos, fiz domingo esse que passou fez oito dias e a profissão, pode falar? motorista motorista e como é o nome do cachorro? o nome desse cachorro não sei não, é dele, o Sr. César sim? é do Sr. César aí a profissão é motorista de carro pequeno ou caminhão? caminhão olha o pé de coco ali que nasceu ali, ó é quer levar? e ali aqueles negócios lá na frente, o que? ali é porcica, porco que tem ali bora olhar depois é, um pouco olha o pé de coco aqui, ó vou mostrar aqui seu, toda hora eu esqueço o nome do Sr. Renato Sr. Renato olha o pé de coco que nasceu aí, o Sr. Renato quer levar? não e aqui é o que? arueira? arueira? aqui é jurema jurema, né? foi buscar lá no Gangu jurema, né? naquele lugar que você passa ali que vai para a pisópolis o Gangu ali vamos lá mostrar o uso você não passa sempre ali naquela pista? olha a motinha aqui você não passa sempre naquela pista? aqui é a jurema, né? é é a jurema vamos lá mostrar os outros ali cito céu e lua se eu vós que fosse sábado aqui aos isos mares parecia ter esquecido do nosso sertão vós que desce a alma a terra para dela tudo irá não nos dessa mesma sorte porém hoje ó Deus vejo quão generoso força isso a nós guerreiros de Caatinga desce na resistência o sol sapiência para da natureza tudo aproveitar a força de vontade para contar a lutar e o inimigo jamais recorde obrigado Senhor Deus porque criação ambiental ser humano comum não possa viver os seus perseverantes fortes espíritas aqui conseguem lutar Brasil sertão cá é aqui que é a genipapa? é é a genipapa e isso aqui caju vamos mostrar aqui ó onde é que estão os povos? bora mostrar bora mostrar e o senhor trabalha aqui Senado? rapaz ele não trabalhou ele é muito meu amigo eu compro gado e vende a rira eu compro gado e vende a rira as galinhas aí ó eles vêm os motores aqui para fazer ração aqui eu compro gado e vende a rira eu compro gado e vende Qual os tipos de porco que tem aqui? É o Barrão É o Barrão, olha que bicho E lá tem mais? Tem Passou muita dificuldade o senhor quando era mais novo, seu Renato? Rapaz, eu... É seu Renato, né? É, quando eu era mais novo, eu rodava para o seu pai de caminhão novo Levando coco verde Coco verde, né? É, aqui, ó A porca Já passou fome na vida? Já passou fome na vida ou sempre comiu comida boa? Já dormi debaixo de caminhão a noite toda Olha aqui, duas leituras Grande E se o senhor nascesse de novo, o senhor queria ser o quê? Queria ser caminhão de novo? Não, caminhão eu não quero mais Quero mais não? Não, ele é bravo, eu cochilei muito, tomei muita ribite Eu ia, tomava ribite, voltava e tomava ribite Cara, de lá eu ia para Natal, Rio Grande do Norte Seu senhor tem quantos filhos? É seu Renato, seu tirato, tem quantos filhos? Eu tenho um rapaz e uma menina Só dois, só? É Eu não sei se você não conhece, Ricardo, meu filho Tá lá com uma aléquina aí na prefeitura Ali é outro pé de limão, né? É laranja ali, né? É laranja, esse aqui é laranja Olha o tamanho desse galo ali Tem um curral ali, mas não tem nenhum gado ali, não O papagaio tem nome, tem? Isso passa até para pousar helicóptero aqui, ó Às vezes nós nunca sabemos da reação De uma ação da gente Mas se a gente fizer nada, nunca existirão resultados Recomece e reconstruir sua vida cada manhã cedo Os pássaros cantam cada manhã cedo Às vezes na vida Dá um passo para trás e não quer existir É recomeçar a reconstruir a vida O maior reconhecimento do trabalho da gente É o sucesso dos resultados Olha que lindo isso aqui Olha a piscina aí Vou mostrar esse carro de boi ali, ó É Nossa, parece que bonito aí, ó Olha os carros de boi aí E gado, ó Olha, veja como é No batente da cancela A mulher nasceu De um pedacinho da costela Que a mulher tem a gandura Que todas têm fechadura Que toda chave dá nela Nunca desista dos seus sonhos O sertão Acatinga nasceu aí 40, 160 milhões de anos Perido Cretáceo Na era mesozoica Assim nasceu o Planato da Borborema Um dos pontos mais altos é Em Pernambuco Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco e Alagoas É o Planato da Borborema Daí começou O período Cretáceo na era mesozoica Nasceu as primeiras flores Nasceu os primeiros frutos Da tiga Passei necessidade Mas superei minhas dificuldades Dar um passo para trás É recomeçar Reconstruir a vida O corpo O corpo Que não tem Que não vibra Que não tem determinação É o esqueleto que se arrasta Um corpo mergulhado na água Recebe um impulso vertical De baixo para cima Igual ao peso do líquido deslocado Obrigado para vocês E do Brás Cansação Macambira